Sem você comigo Se que está sofrendo Porque não assume Também tá querendo Sentir de novo A nossa paixão Se você quer Eu volto pra você É só me olhar nos olhos E dizer Que tudo foi engano E que se arrependeu Jura que me quer E seu amor sou eu Fala que lá fora Tudo é solidão Que só tem o dono Do teu coração E eu esqueço tudo Que você quiser Pra ser o seu homem E você minha mulher Deixa de bobeira Sei que está sofrendo Porque não assume Também tá querendo Sentir de novo A nossa paixão Se você quer Eu volto pra você É só me olhar nos olhos E dizer Que tudo foi engano E que se arrependeu Jura que me quer E seu amor sou eu Fala que lá fora Tudo é solidão Que só tem o dono Do teu coração E eu esqueço tudo Que você quiser Pra ser o seu homem Se você quer Se você quer Eu volto Eu volto pra você E você minha mulher E você minha mulher E você minha mulher E eu escolhi E você que